Um dia, poema de Sofia de Melo Brainer Andressen. Um dia, gastos, voltaremos a viver livres como os animais. E mesmo tão cansados, floriremos irmãos vivos do mar e dos pinhais. O vento levará os mil cansaços dos gestos agitados e reais. E há de voltar aos nossos membros laços a leve rapidez dos animais. Só então poderemos caminhar através do mistério que se embala, no verde dos pinhais, na voz do mar, e em nós germinará a sua fala.